Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa Maciel e hoje eu tô com um convidado no canal de novo. Camille Arendt do canal Vestido da Rainha. É muito frio, mas tá tudo ótimo. High Park, 2, 3 graus agora, nevou essa noite, mas tamo aí. Tamo aí. Então, vamos falar um pouquinho, a Camille era blogueira de moda, né, tem o vestido da rainha, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto também. O blog, então, Camille Vestido da Rainha, ele foi criado em 2014 com ideias e dicas de moda em Londres, né, basicamente é isso. E tu é formado em design de moda, com especialização em design e divulgação do produto de moda. Mas o que eu realmente quero saber de ti é, tu também compra roupa no Primark? É óbvio, adoro Primark, Primark. Eu acho assim ó, claro, tem todo por trás, tem a conscientização de como as peças são feitas. Mas, pô cara, é muito barato, é muito barato. Dá pra gente, tipo assim, ter um guarda roupa novo toda semana. Então, sim, eu vou na Primark. É bastante, toda semana. Toda semana. O conteúdo do teu blog, então, ele é moda, mas não é só moda, também fala de Londres e tal, né? Sim. Na verdade, quando eu criei o blog, o intuito era pra falar a moda que acontece aqui na Inglaterra. Mas, as pessoas gostam muito de saber sobre o turismo na Inglaterra, sobre Londres e tudo mais. Então, tem sim uma pitadinha de turismo e até as viagens que eu faço também eu coloco. Mas o foco principal é moda na Inglaterra, moda em Londres. Legal. Pra ti, falando então de moda, qual é a maior gafe da moda? É tu tentar vestir alguma coisa que não combina contigo. Tipo assim, ah, só porque tá na moda uma peça de roupa, um chapéu, uma luva, enfim, alguma coisa. Tu tentar vestir aquilo, mas que não combina contigo. Então, tem que vestir alguma coisa que caia bem pra ti. Eu tenho até uma imagem pra gente ver. Minha opinião sobre isso é que essa capa caiu bem nela. Também fazem um tour de compras aqui com as pessoas, né? O tour de compras, ele acontece, ele tem pra dois públicos ou pode ser o mesmo público que queira duas coisas diferentes. Tem um mais voltado pro fast fashion, que é algo mais em conta. Tipo assim, quero aproveitar os preços de Londres pra comprar coisa barata. E tem um outro voltado pra luxury, que é onde a gente passeia pelas marcas de luxo e também voltado pra compras. E tem também tours específicos, que quem pensa, tá planejando casamento ou quem vem pra procura de tendências. São tours específicos que a gente faz de acordo com o que o cliente precisa. E tu dá conselho, tipo, pra pessoa? Tipo, olha, isso aí não tá muito bem em ti, tu é muito gorda pra essa peça. Então, cara, eu não gosto disso. Eu sou daquela opinião. Meu, tu tem que olhar no espelho e tu tem que se gostar. Então eu queria aproveitar e te pedir como que eu ficaria. Ai, que medo. Eu tô com medo do Rafa. É, porque você tava conseguindo, por exemplo, tirar isso aqui, botar talvez uma gravata. E talvez até eu tive de chapeuzinho, daí eu me lembrei, ah, vamos botar um chapeuzinho também. Aí ficaria. Junto? Com a gravata? É, tipo assim. É. E com a gravata, assim. Se ficaria... Pro meu gosto estético, não combina. Mas se eu estiver indo pra uma festa que pede esse tipo de coisa... Então também tem pessoas famosas que elas não se vestem muito bem, como a gente sabe, né? Então eu quero que tu me dê uma opinião. O que que tu acha como designer de moda, né? Designer. A Lady Gaga, ela... Bom, ela se veste com o propósito de sempre chocar. Óbvio que eu jamais usaria um vestido de carne. Ah, meu Deus. Não, isso deve ser festa fantasia, alguma coisa do tipo. E essa aqui, ela é a... Um abajur. É, é um abajur, ela conseguiu. Conseguiu. Então, cara. A Ana Maria com essa roupa, ela chocou, assim. Causou, bombou, arrasou. Pô, porque ela tem mais de 60 anos. Ela tem um corpão. Pra mim, isso se encaixa muito bem no Voldemort, do Harry Potter, por exemplo. É. Muito bom. Muito bom. Também participa de um quadro ou de um programa, enfim, na internet, chamado With Love Fashion. É uma ideia da Quatrivia Films, ela que produz e que realiza todo o programa. E, basicamente, são blogueiras ao redor do mundo que, em cada programa, a gente fala de uma visão que cada uma tem desse lugar que a gente mora sobre a moda. Então, assim, tem eu aqui. Nessa segunda temporada que começa esse ano, vai ter eu aqui na Inglaterra. É, se a gente entender. É, a Michi, a Michi e a Michele, que tá na Austrália. E a Lilian Jordão, que tá em Nova York. Ah. Então, assim, se a gente fala de um assunto, sei lá, Luxury, de novo Luxury. Qual é a minha visão que eu tenho do Luxury aqui na Inglaterra? Vamos ver um vídeo que tem um vídeo... É, do Luxury. Do Luxury. A gente vê como é que é o programa e a Camille falando sobre isso. Na minha opinião, essa é a grande diferença entre o consumo de marcas de luxo aqui na Inglaterra. Eles não buscam status. Eles buscam exclusividade e qualidade. Nesse vídeo, eu achei interessante que tu fala, assim, que aqui as pessoas não consumem tantas coisas de luxo e blá, 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 né? Que as pessoas não gastam tanto, quer dizer. E aí, na cena seguinte que a gente viu, aparece atrás de ti uma Ferrari banhada a ouro. Que ela pertence a um boxeador, inclusive britânico, iraquiano. Ela é avaliada em 200 mil pounds, tipo 1 milhão e 200 mil reais. A gente gravou propositalmente por causa da Ferrari dourada atrás, que fez muito mais sucesso do que eu no vídeo, mas tudo bem. E... Tu tava no vídeo? O consumo de marca de luxo aqui é diferente do consumo de marca de luxo no Brasil. A gente quer um relógio de Michael Kors que tem o M e o K gigantesco pra mostrar pra todo mundo que tu pode ter um relógio de Michael Kors. Aqui, o consumo, ele é muito mais voltado pra produtos de qualidade e exclusividade. Tinha falado também antes, Camille, do... Não tá gravando. Tinha falado antes também do fast fashion. Queria que tu explicasse essa expressão pra gente. Porque quando eu li fast fashion, tipo assim, eu imaginei o quê? Tu entrando no drive-thru da Prama e aí tu vai lá e quer dizer, eu quero uma calça P e o acompanhamento eu quero uma gravata borboleta. E daí tu vai no outro lado e faz e paga. Com fries. Com chips. É isso? Não. Fast fashion é aquela coisa que é muito descartável. Tipo, é tendência... Agora estão usando as calças que são mais largas e curtas. Eu não sei nem o nome dessa calça. É tipo uma pantalona curta. Ah, o nome é pantacor. Pantacor. Não sei nem quem é pantalona, quem dela é pantacor. Então, tá bem em alta. Então, as fast fashion, que é H&M, Forever, Primark, essas fast fashion, elas produzem muita pantacor e colocam nas prateleiras. Isso dura o quê? Um mês, no máximo. Então, é uma moda muito rápida, que tem um ciclo muito rápido que vai da sua ascendência e a sua decadência, entendeu? Entendi. E tipo, o Jamie Oliver, por exemplo, ele é um grande chefe e ele é contra fast food. Os grandes estilistas também são contra o fast fashion? Sim. Eu acho que não, porque é uma coisa bem rentável, né? Então... Ah, isso que eu ia dizer. Tipo, o meu bolso não é nada contra, porque... Primark, 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 Primark. E tu também participou, nesse ano, do London Fashion Week, senhoras e senhores. Não é qualquer coisa, né? Não é pouca porcaria. Desculpa, é. Desculpa, né? E como é que é isso tudo? Então, eu participei, ano passado, do London Fashion Week e... Essa parte eu já falei. Do São Paulo Fashion Week também. E assim, pra mim foi mais emocionante eu estar vivendo o São Paulo Fashion Week. Porque assim, quando eu fazia faculdade... Pô, eu sou do interior de Santa Catarina. Participar de um evento desse tamanho era algo, assim, muito, muito fora da minha realidade. Uhum. E participar desses dois eventos marcaram muito mesmo a minha história. Foi bem emocionante, bem legal. Imagina. Ver como que é o por trás dos eventos. Tudo que envolve, sabe? Todo projeto em si de um grande evento. E foi bem legal. E nos desfiles que você assistiu, aconteceu alguma coisa assim. Tchau, tchau. 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 é uma nova tendência aí. Quando eu vi isso também fiquei me perguntando como será que eu ficaria com uma barba com glitter? Ai, deixava! Aí eu até fiz isso pra gente ver como é que ficaria. Ficou ótimo! Gostou? Não! Vou deixar as redes sociais da Camille ali na descrição do vídeo, inclusive. E claro, a gente gravou também um vídeo pro canal dela, onde a gente bateu um papo também aí sobre a minha pessoa e a gente também trocou uma ideia legal. Então deixa de visitar o canal dela, o link tá ali na descrição do vídeo também. E assistir esse vídeo. Camille, muito obrigado pela participação. Obrigada! Adorei! Espero que tenha gostado, se divertido. Passou medo agora. Medo, oi! É isso aí, não esquece também, claro, de curtir o vídeo, se tu curtiu o vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito. E a gente se vê domingo que vem com mais um vídeo legal. Tchau! Tchau!